Silencio! Silencio no 7 Silencio no 8 Cracretes! E aí galera da Forfeet Club! Beleza? Tá começando mais um vídeo aqui! E hoje? Dorime! Tá, tá, tá! Aí de novo! Ah, tá bom! Então vamos lá! Renan Corrêa aqui! Quem é você aí? Fernanda com o Sany ali! Vocês gostaram da primeira receita? Espero que sim, porque aí eu gostei! Sim! Então vamos para a segunda receita! O que nós faremos hoje? Salmão! Salmão! Vixi, esse eu gosto demais! E sempre quando a gente posta no Insta, todo mundo pede a receita! Todo mundo pede a receita! Todo mundo fala, nossa, que delícia, que vontade! Vocês vão ver que delícia, que vontade! E que fácil de fazer! Muito fácil de fazer! Muito saudável! Sim! O peixe, o salmão, ele é um alimento proteico sensacional! Tem uma gordura boa! E o ômega 3 que tem no salmão é absurdo também! É um dos melhores alimentos para o ômega 3! E o que a gente vai fazer? Vamos lá! Colocamos aqui todos os ingredientes! Então olha que simples! Começando pela... Batata! Pode ser batata doce, mas a gente usa a batata inglesa, fica gostoso do mesmo jeito! Já comemos muita batata doce! Isso, exatamente! Numa receita dessa fica até mais gostosa a inglesa! Limões! O salmão! Tcharam! Sal rosa! Como a gente falou, a gente sempre usa o sal do Malay! Lemon pepper! Azeite! É... Álcool gel! Mentira! E só! É isso! Aí uma travessa! Aqui para cortar as coisas! Já tá bom! Ai meu Deus! Caralho! Nossa, mano! É quase me mato com a faca! Não deixem as crianças perto das coisas cortantes, por favor! É isso! Para os ingredientes! Então, como a gente começa? Cozinhando a batata, certo? Sim! Então, vamos lá! Vou descascar as batatas! Ah! A batata você pode fazer de vários jeitos, do jeito que você quiser! Sim! Você pode fazer junto com a sua mão temperada, junto com esses todos os temperos, você pode cortar ela, cozinhar e colocar dentro da airfryer, que também fica muito emocional! Nossa, muito bom! A gente já fez várias vezes! Normalmente, a gente faz os dois! A gente coloca um pouco na pão, salmão, tempero e um pouco também na airfryer, para ter duas texturas de batata! Exatamente! Então? Então... Vamos lá? Vamos lá! Então, galera, aqui eu estou cortando a batata, vou cozinhar ela um pouquinho, para dar um choque nela, só para ela não ficar crua na airfryer. Só que o importante é cortar ela menor, porque quanto menor ela estiver assim, mais rápido ela é para ficar no ponto certo, que é aquele crocante por fora e um pouco cremoso por dentro, certo? Então vamos lá! Então, galera, vamos continuar aqui. Eu esqueci um ingrediente. Cebola. Por quê? Porque eu vou cortar ela e fazer uma cama de cebola. Então, vamos começar os processos. Eu gosto assim... Aí... Tirando a mão mesmo aqui, ó. Vai tirando os pedacinhos dela, porque ela parece uma flor. Você pula... Tá vendo? Ó, tem a camada. Eu gosto de deixar as camadas dela. Tá vendo? Uau! Aí ficou assim. O máximo que você pode fazer é cortar um pouquinho assim, ó. Para ela não ficar tão grande. Cortar uns pedacinhos menores. Agora vamos pegar um limão, que eu costumo fazer. Abro ele aqui, ó. Primeiro faz assim, ó. É, é, yes, yes, yes. Sai suquinho, sai suquinho. É, o suquinho tem que sair. Tem que cantar para ele? Tem que cantar. Aí põe aqui na cebola um pouco. Espalha aqui bem. Tal, tal, tal. Ai, meu Deus. Yes. Muitos limões. Muitos limões. Muitos limões. Boa. Boa demais. Aí, beleza. E um fiozinho de azeite. Fiozinho não, tipo, um pouquinho. Também para o salmão não grudar. Dá uma misturadinha em tudo aqui. Ó. Pode secar a mão mesmo. Eita, delícia. Já estou com água na boca. É. Ó. Essa vai ser a caminha para o salmão dormir. Ficar de boa. Olha. Já era. Caminha feita. Põe um pouquinho já de sal. Porque esse sal vai ficar na cebola. Já vai dar um gostinho nela. E na casca do salmão. Que tem a casca. A pele do salmão. Um pouquinho de sal aqui. E um pouquinho de lemon pepper também. Porque a cebola vai ficar deliciosa. Deliciosa. E a pele do salmão vai deixar aquele gostinho top. Pronto. Voilá. Então, galera. O que eu fiz aqui? Tirei os espinhos. Se você tiver uma pinça, facilita. Se não, higieniza bem a mão e vai na mão mesmo. Aí, galera. Cortei ele para caber aqui certinho. Do tamanho da... Dá como é o nome disso? Travessa. Travessa. Ó. Pronto. Tá na mão. Essa parte que tem uma gordura a mais. O nosso peixeiro lá falou que é o que mais tem ômega 3 do salmão. Então, é uma gordura boa que tem. Então, a gente vai deixar até porque fica um sabor. E aí, se você achar que tem muita gordura, tira na hora de comer. Se não, come um pouquinho. Não tem problema. Então, vamos fazer agora o tempero dele. Então, galera. Fazer aquele negocinho. Suquinho, suquinho, suquinho do limão. Cadê o suquinho? Vem suquinho. Beleza. Suquinho veio. Colocar limão. Bastante limão. Eu gosto muito. Dá um sabor diferenciado. E o que eu faço, inclusive. Vou mostrar pra vocês. Eu aperto tudo. Que der. E dou uma raspadinha ainda. Nessa sobrinha aqui, ó. Delícia. Galera, deixar o forno pré-aquecendo. Então, vamos lá. Temperatura. Pode colocar aqui, ó. 220. E vamos deixar uns 15 minutos. Enquanto eu vou temperando ali, ele já vai chegando a temperatura que a gente quer. Então, vou colocar um pouquinho de azeite também. Em cima. Sal rosa também. Vamos lá. Boa. Aí é a gosto. Quanto você gosta. Gosta de muito sal, gosta de pouco sal. E aqui é o toque especial, hein, galera. Pira. Esse é o bicho. Dá um sabor sensacional pro peixe. Lemon peppers. Nossa, delícia. Aí já tá me dando água na boca. Tá louco. Ó, que lindo. E pra finalizar, ó. Pega aqui o tamanho. Põe o papel alumínio. Eu coloco mais o papel alumínio pra ele não ficar seco em cima. Então, eu particularmente gosto de colocar ele agora. E quando tá quase pronto, eu tiro. Porque aí sim ele vai dourar em cima e não vai ficar seco. Então, essa é a minha estratégia com o papel alumínio. Coloco ele agora. Porque eu já fiz sem o papel alumínio no começo. E em cima, ele... Como pega muito calor, ele fica muito seco. Então, assim, ele pega... Vai cozinhando inteiro. Quando faltam uns 15 minutos, eu tiro o papel alumínio. E aí ele vem dourando em cima e não fica tão seco. Bora pro forno? Então, galera, vamos colocar no forno agora já pré-aquecido. Vamos colocar 220 por 45. Eu gosto de deixar 50 minutos. Porque lembra? Aqueles 10, 15 minutos finais, eu tiro. Quando ele apitar, eu vou tirar o alumínio. E deixar só... Só fazendo a dourando, né? Vai ficar bonito. Bora. Vamos. Valendo! Ficou cozida já? Sim. Olha. Toma cuidado, viu? Pra não cozinhar muito e ficar muito mole. É. Não vai fazer muito... A gente só cozinha pra facilitar, né? Aí você coloca tudo dentro da... Da fryer. Isso aqui é o quê? Um papel manteiga, né? Papel manteiga. Eu coloco mais também pra... Só pra não grudar, né? Como a gente vai colocar ainda o azeite, pra não cair mais higiene. Sim. Boa! Agora vamos colocar azeite. A gente gosta pouco de azeite, né? Pouco. Vocês perceberam. Coloca um pouco em cima. Agora a gente vai colocar um pouco de sal. A quantidade que vocês quiserem. Isso. Só é a gosto. A gosto. E óbvio que o lemon pepper, de novo. O lemon pepper é bom demais. O dia que vocês comprarem e usarem, vocês vão ver o que a gente tá falando. Dá pra usar em tudo. 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 Aí eu faço isso, coloco em cima e deixo ele, coloco ele aqui. Vou colocar ele em 280. Vou colocar 30 minutos, porque aí você vai virando ela e vai colocando um pouco mais de azeite, se quiser. Um pouco mais de sal, um pouco mais de lemon pepper. É isso. Então galera, acabou de apitar. Então o que eu vou fazer? Vou abrir aqui. Ó. Ei. Não. Olha, já filmo ali ele estralando. Nossa. Vocês estão preparados pra ver isso aqui? Eu só vou tirar agora o... Papel alumínio. O papel alumínio, como eu falei, pra dar aquela dourada. Deve estar quente pra caramba, por isso que eu tô tomando cuidado. É que tem que tomar cuidado que o vaporzinho que sai quando você tá com o papel alumínio e queima. É. Boa. Ó, ele ainda tá com aspecto... Ele tá cozido. Tá cozido, mas em cima... Tá branquinho aí. Tá branquinho. Qual que é a ideia agora? É aquilo que eu falei. Gratinar. Gratinar. Então volta ele e vamos que vamos. Porque agora sem o alumínio ele vai pegar, vai chegar naquele dourado que eu quero. Vai ficar maravilhoso. E o cheiro já tá... Sensacional. Fenomenal. 220. Agora mais 15 minutinhos que eu falei. Aí você vai vendo, depende do teu forno também. Isso, depende do forno, mas eu acho que aí vai ficar top. Vai. Ha, ha. Olha só. Que maravilha. Ó, coisa linda. Vai, galera. Vai, galera. Coração. Fini, fini, fini. Honey, 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 honey. Olha. Eita. Nossa, agora sim. Agora vocês estão entendendo o que eu falei? Olha. Que é o dourar, a parte de cima. Ó, tá. Parece um coração pulsando ali, ó. Olha isso. Nossa, vai. Que eu tenho muita fome. Deixa eu colocar um pano aqui pra gente colocar... Espera aí. Acabou? Se liga, galera. Agora o bichão vai sair. Assim, vai. Pode falar, é comigo. O Fernando tá assim, não, pelo amor de Deus. Que é o bodybuild. Que é errado, meu. Uou, puxa a vida, hein. Uou. Tudo. Ó, escuta o barulhinho. Nossa, mano. Olha isso. Nossa. Ó. Ó. Você é louco. Coisa linda. Bom, galera. Espero que vocês tenham curtido. Essa foi mais uma receita nossa. Fernandinha tá no YouTube. Tá youtuber, culinária. Ana Maria Bragas. É o que eu sei fazer de meu corpo. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido de verdade. É, a gente tá gostando muito de gravar isso pra vocês. E mostrar do nosso jeito. Não tem... Não tem frescura. É, sem frescura, sem... Ai, é desse jeito. E o melhor jeito possível. A gente faz o jeito que a gente gosta. É o jeito que eu consigo. Que a gente gosta. Que tá dentro da nossa casa. E eu acho que isso serve muito pra vocês. É o jeito que você pode fazer. Do jeito que dá aí. E é isso. Vai ficar... Bom, tamo junto. Obrigado por assistir até o fim. Se inscreve no canal. Compartilha com a galera. E comenta o que você quer assistir no próximo vídeo. Fechou? E aí? Curtiu? E aí? E aí?